Olha só, tem que falar do Lion, hein? Tem que falar do Fortaleza, do Marcelo Paes. Mais um grande feito do Fortaleza, pra mim, com todo respeito aos outros. Hoje é o maior time do Nordeste. Hoje, hoje, eu não digo historicamente, que não é. Aí o Bahia tá na frente, aí tem disputas acirradas, aí tem o esporte. Hoje, o que o Fortaleza faz, a cada dia, ganhou a Série B, saiu da Série C pra Série A, foi pra Libertadores, passou da fase de grupos da Libertadores, final de Sul-Americana. Cara, o Fortaleza tem sido um orgulho pro Nordeste. E hoje, mais um feito na história do Fortaleza. Uma porrada de quatro no Boca Juniors dentro de casa. é o todo poderoso Boca, é bom a gente lembrar, é o finalista da Libertadores. Boca Juniors. Tudo bem, tá num ano ruim, tá na Sul-Americana. Agora, é o finalista da Libertadores que o Fortaleza pegou em casa, ganhou de quatro, se impôs e jogou como time grande. Cara, tem que valorizar. Eu repito, pra mim, hoje, o grande time do Nordeste, graças principalmente a Marcelo Paes, que reorganizou esse clube e dá tanto orgulho aí pro Nordeste. Vocês concordam comigo? Sim. Eu coloco hoje como principal time do Nordeste. Ah, tranquilo. O Sul-Americano tem dois times brasileiros com 100% de aproveitamento. Fortaleza e Atlético Paranaense. Três jogos, três vitórias. E ganhar do Boca, cara, tem um significado extraordinário. Mas você tocou no outro, desculpa, uma belíssima coincidência, porque o Fortaleza, aos poucos, ele vai se tornando o Atlético Paranaense lá do Nordeste. É o clube que vai se encorpando, organizado, crescendo. E é legal você ver que um time cresce na medida em que se organiza fora de campo. Lógico, é isso. Porque tem muito dirigente que fala, que não sei o quê, mas é uma bagunça lá dentro do clube. Não tem responsabilidade financeira, não tem nada, só sabe falar. Gogó, Nossa Senhora. E aí você vê equipes como o Fortaleza, como o Atlético, que são organizados fora de campo, colhendo resultados no campo. O Fortaleza agora é uma SAF, mas é um formato diferente, que o clube é o majoritário, tanto que o Marcelo Paz é o CEO, ele não é mais o presidente, mas ele se organizou sem precisar virar SAF. Agora ele virou porque ele acha que pode ser um caminho melhor, e repito, com o controle do clube. Pegar só o que o Fortaleza fez em pouco tempo, assim como o time muda de patamar, que eu acho isso interessante. O Atlético Paranaense foi citado, que já há bastante tempo foi um time que mudou de tamanho. Ele tinha um tamanho e passou a ter outro. Fortaleza já conseguiu isso, porque o Fortaleza ficou oito anos na Série C. Aí ele sobe para a Série B no primeiro ano, é campeão da Série B. Nunca tinha sido campeão da Série B, foi um título inédito. Aí em 19 ele volta para a Série A do Brasileiro, e ele já se classifica para uma competição internacional, que foi a Sul-Americana. Primeira vez também na história, nunca havia disputado uma competição internacional. Nunca havia conquistado a Copa do Nordeste, já conquistou duas nesse período mais recente. Já foi quarto colocado de Série A de Brasileiro, aí classifica pela primeira vez para uma Libertadores, e passa para o mata-mata, chega nas oitavas. Enfrentou o River Plate nos grupos, hoje enfrentou o Boca, não conseguiu ganhar do River, empatou um e perdeu outro, mas hoje ganhou do Boca numa Sul-Americana. Vice-campeão do Libertadores. É, o Boca vice da Libertadores. E o Fortaleza vice da Sul-Americana. Chegou numa semifinal de Copa do Brasil em 21, também inédito. Chegou numa final de Sul-Americana, inédito. Olha quanta coisa inédita aconteceu de 2018 para cá no Fortaleza. Competição internacional nunca tinha jogado, jogou. Libertadores, obviamente, nunca tinha jogado, jogou. Foi para o mata-mata, chegou em final de Sul-Americana. Semifinal de Copa do Brasil. Quarto lugar de Brasileiro de pontos corridos. É muita coisa diferente na história do Fortaleza. Ou seja, o time tem outro tamanho. Tinha um tamanho, agora tem outro. Não, e você falou do Atlético Paranaense, né, Piperno? É uma coisa incomum. Os dois, tem dois caras que mudaram o patamar do clube. Sim. Foi o Petralha no Atlético Paranaense. Falem o que quiserem do Petralha. Agora, ele mudou o patamar do Atlético Paranaense. Sim. Ele é assim, ele é do jeito dele. Ele bate de frente com quem tiver que bater. Ele faz o que tem que fazer. Quem manda no Atlético é ele, é o dono do clube. Mas ele reorganizou o Atlético Paranaense. E o Marcelo Paz reorganizou o Fortaleza. É bonito você ver o que o Marcelo Paz fez. Lembrando, tá? Eu sempre critico o Rogério Senna e não é o tipo de treinador que eu gosto. Mas ele participou dessa reorganização. Eu gosto. Ele foi o cara que o Marcelo Paz escutou, que deu conselhos pra como fazer também o centro de treinamento do Fortaleza. E hoje o Fortaleza, mesmo antes de ter se tornado SAF, é um clube que incomoda qualquer grande do Brasil no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Não. Jogar contra o Fortaleza vai ser difícil sempre em qualquer lugar. Elas recentemente veio aqui e ganhou o São Paulo. O São Paulo não ganha o Fortaleza a nove jogos. Pois é. Olha só. Então, o Palmeiras teve uma fase que ele tinha uma longa invencibilidade fora de casa e o último jogo que ele tinha perdido fora havia sido exatamente em Fortaleza. Aí depois foi perder pro Internacional na última rodada no ano de 22. Mas o fato é que o Fortaleza... Assim, tem alguns clubes aqui na América do Sul que a gente tem que ficar, tem que observar e aplaudir a evolução. O Del Valle é um. O Fortaleza, sem dúvida nenhuma, é outro. Quer dizer, acabou aquele negócio do Fortaleza começar a temporada, olhar no calendário e falar, puxa, nós vamos jogar estadual, quem sabe aí umas duas, três rodadas de Copa do Brasil, Série B do Brasileiro e acabou. Quer dizer, hoje não. Hoje o Fortaleza, quando começa a temporada, ele já sabe que, inclusive, o padrão orçamentário tem que ser outro porque ele vai jogar a competição sul-americana. E tem uma coisa que eu nunca me canso de repetir. Pro Fortaleza, jogar a competição sul-americana e jogar bem é muito mais difícil que pra qualquer clube do Rio e São Paulo pela questão logística. Você não tem voo de Fortaleza toda hora, por exemplo, pra Santiago, pra Montevidéu, pra Assunção. E esses centros agora têm feito parte da rotina do Fortaleza porque todo ano ele tá jogando competição sul-americana. Então, ele tem que trabalhar mais, ele tem que viajar mais. Além do que, o calendário dele é mais cumprido, especialmente no primeiro semestre, porque ele também tem Copa do Nordeste, que é uma competição que envolve grandes rivalidades estaduais e também grandes distâncias. E o Boca, até há pouco tempo atrás, se olhava na classificação lá do Campeonato Argentina, ele tava lá no meio da tabela. Mas agora você olha, ele já tá lá no G4 deles, no grupo dele. Tá na semifinal da Copa da Liga. Também. Ele eliminou o River nas quartas. Tá na semifinal. Ele chegou ao quarto lugar do campeonato, tá três do primeiro colocado, né, no grupo dele. E, como o Bruno falou aí, num mata-mata importante lá também. Ou seja, já é uma equipe, né, com o Merentiel fazendo gol todo o jogo, fiz hoje, inclusive, com o Cavani, que não jogou hoje, né, que, aliás, nem viajou, nem estava com a delegação. Assim, com jogadores interessantes, pelo menos de nome, jogadores importantes. O artilheiro da Copa Argentina é o Borra, né? Disparado. O River tá eliminado, ele já é o artilheiro. O Boca vai jogar com o Estudiantes semifinal da Copa da Liga, que é como se fosse um campeonato argentino, E o Miguel Merentiel, que não fazia gol no Palmeiras nem com o Eza, lá, tá fazendo bastante agora. Sim, quase todo jogo. Fez contra o Palmeiras, inclusive, na Libertadores. É, esse torneio que eles estão na semifinal, é um torneio, é um campeonato nacional. Desculpa, ele fez a jogada com o Cavani fazer o gol. É um campeonato nacional, que a Argentina divide em dois. Esse, a Copa da Liga, o primeiro em grupos, depois mata-mata, que é o que tá rolando agora, e no segundo semestre, um campeonato por pontos corridos em turno único, né? E a Copa da Argentina é outra coisa. Tem a Copa da Liga e a Copa da Argentina. A Copa da Argentina é como a nossa Copa do Brasil. Então, o Boca está numa semifinal de um campeonato. Se ele for campeão, ele vai ser campeão nacional de novo. E pode ser, ele vai pegar o Estudiantes e depois pega o Argentino Júnior ou o Vélez na final, se passar. Agora, eu vou fazer uma pergunta que o Fábio Piperno vai amar. Ih, rapaz. É, você vai gostar dessa. Porque vai envolver até o Corinthians. Opa. Hoje, tá? A gente fala da dimensão dos clubes hoje. Hoje, esse Fortaleza, ele tem mais chance de títulos. Ele incomoda mais os grandões do que grandes como Corinthians, como Cruzeiro, como o próprio... Vasco. O próprio Vasco. Ele incomoda mais que alguns clubes grandes como esses? Ah, ele vai chegar no... Não, porque, ó, eu tô falando de times que são bem maiores que o Fortaleza, com todo respeito ao Fortaleza. mas hoje, os times que estão brigando por título, quando eles vão enfrentar o Fortaleza, pra eles é mais difícil o Fortaleza ou o Cruzeiro? Ou o Corinthians? Ou o Vasco? No campeonato brasileiro, ele vai chegar com folga na frente dessa leva toda aí. Você acha? Acho. Mesmo o Vasco sendo safi, vocês acham que... Vai chegar na frente. Fortaleza vai ficar na frente dos três. Melhor time. Corinthians, Vasco, Cruzeiro. É, Corinthians e Cruzeiro, eu acho. O Vasco, eu tenho minhas dúvidas. Ah, não, acho que chega sim. Aliás, o Fortaleza tem uma coisa pra você ficar morrendo de inveja. O próprio São Paulo, nos últimos três brasileiros, Fortaleza ficou na frente de São Paulo. Goleiro Santos. Não anda em grande fase, é reserva lá. O Santos acabou quando ele saiu do Atlético Paranaense. Mas é verdade, gente. Não dá pra entender o que aconteceu com o Santos. Eu acho que mexeu com o psicológico dele, o Flamengo. Não é possível. O Santos falhava doidado no Flamengo. Quando ele foi contratado pelo Flamengo, eu achei que ele ia ser um baita goleiro. Também achei. Agora, muito se deve ao Voivoda também? Sim. Porque sempre que a gente fala do Fortaleza, eu acho que tem que falar do Voivoda. O cara tá lá há quanto tempo? Já negou times grandões como esses aí. Já negou o Corinthians. Já negou o Vasco. Todos esses clubes que a gente falou. Depois do Abel, ele é o mais longevo. Há mais de três anos lá já. Já completou três anos. Claro, ele tem uma participação. O Rogério foi citado. Nessa reconstrução, os dois treinadores que tiveram uma participação grande foram o Rogério e o Voivoda. O Voivoda já tá mais tempo que o Rogério ficou lá. e conquistou. Levou mais longe, né? Pegou um trabalho já mais consolidado e fez de maneira brilhante. Com o Voivoda que o time chegou em quarto num brasileiro, chegou em semifinal de Copa do Brasil, chegou em final de Sul-Americana. É um excelente treinador. Tá na história do Fortaleza. Provavelmente o maior técnico da história do Fortaleza. Olha, uma coroa e vovoda. Provavelmente. Ah, não. Sim. É o Rogério. Não. Porque o Rogério ganhou tudo, gente. O quê? Acho que o Voivoda é maior que ele lá. Mas como o quê? Não. O Voivoda já é maior que ele. O Voivoda chegou a final de... Sim, sim. Mas conquista. Conquista. Foi o Rogério, pô. Foi o Rogério que ganhou a Série B? Foi. Pô. Então, é o principal título que eles falam pro rival Ceará, que eles são o único de Fortaleza e de Ceará. O Voivoda nem jogou a Série B. Que conquistaram o título nacional. Ele nem jogou a Série B, o Voivoda. Eu sei. Mas olha o Rogério. O Rogério ganhou a Copa do Nordeste. Tirou da Série C. Tirou... Ou não. Da Série C, não. Da B. Tirou da Série B. Foi campeão da Série B. Foi campeão nordestino. Foi campeão cearense. O Rogério ganhou tudo pelo Fortaleza. E olha que eu não gosto do Rogério como treinador, hein. E a contribuição que ele deu ali na... Na reorganização. Na reorganização no começo ali. Eu acho o Rogério maior pro Fortaleza que o Voivoda. Ah, o Voivoda, ele inclusive foi sob o comando dele que o Fortaleza se projetou internacionalmente. Sim. Fase de grupo, mata-mata de Copa Libertadores, final de Sul-Americana, quarto lugar em Campeonato Brasileiro. Então aí passou... Mas ele só pegou nesse patamar, porque o Rogério deixou assim, né, gente? O Rogério, ele fez um trabalho inicial ali, de reestruturação junto com a direção, que trouxe o time pra Elite. E ganhou títulos regionais, que o Voivoda já ganhou também esses títulos, a Copa do Nordeste, o Estadual. E o Voivoda, ele é o técnico de uma segunda etapa, né? De uma consolidação do Fortaleza como um time importante do Brasil e da América do Sul, né? Com ele que o time consegue ficar entre os quatro no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na final da Sul-Americana. E joga Libertadores pela primeira vez. Se o Rogério tivesse ficado, talvez se ele estivesse com o Rogério fazendo esses resultados, acho que é uma coisa muito do clube. É claro que eles têm mérito, o Rogério e o Voivoda. E o clube os ajuda bastante. Mas o Rogério saiu duas vezes, né? Porque quis sair nas duas. Uma pro Cruzeiro, que foi rápida, e outra pro Flamengo. E o Voivoda, que foi quem conseguiu dar sequência, né? Passou lá o Chamusca, passou o Anderson Moreira muito rápido. E ele, Zé Ricardo, na primeira saída do Rogério. E o Voivoda é que conseguiu. Acho que o Voivoda é o técnico da consolidação do Fortaleza como um time grande hoje do cenário nacional. E deve ter um peso lá pro torcedor do Fortaleza. O Rogério, quando teve lá uma proposta do Cruzeiro, saiu. Depois o Flamengo, saiu. O Voivoda até agora tem negado. Vai o Corinthians, pelo menos. Eu não sei se são oficiais, é de verdade, mas não. Agora, nessa questão do novo posicionamento, o novo reordenamento, com a chegada dessas equipes mais organizadas, né? Times que eram considerados, vamos dizer, médias, assim, no Campeonato Brasileiro, e que estão à frente de grandes equipes. Quem acompanha o futebol brasileiro há mais tempo tinha aquele tradicional grupo dos 12 grandes do futebol brasileiro. Os dois gaúchos, os dois mineiros, aí, quatro paulistas e quatro cariocas. Esquece. Isso já foi e faz tempo, né? Eu acho que essas equipes já estão à frente hoje de boa parte desses antigos, grandes, desse grupo de 12 equipes do futebol brasileiro, né? O Botafogo está retomando agora, né? Que virou SAF com o dinheiro do John Textor, né? Que está tentando retomar. O Vasco da Gama, claro, que ele se reorganizando, o Vasco da Gama tem um potencial, porque tem uma grande torcida. Tem uma grande torcida. Tem um histórico, além do grande histórico que tem no futebol brasileiro, e os outros também, em história, em tradição, também são competitivos nesse aspecto. Vê o Santos, por exemplo, né? O Santos não tem um grande orçamento. Está na Série B hoje. Mas o Santos, né? Nossa, tem uma história espetacular no futebol brasileiro. E com grande potencial de retomar. Mas data hoje, você vê Atlético, Fortaleza... O Bahia tem uma projeção, né? Acho que para cinco anos ou mais, para começar a ganhar, segundo o próprio Rogério Senna, que está lá agora. O Bragantino, há um começo, mas eles têm ali um planejamento, aos poucos, de ir lá na frente também, brigar efetivamente por títulos sul-americanos, talvez aqui nacional. Não sei se vão investir para isso. Já chegou no final também, igual com o Fortaleza. É, mas eles têm um planejamento a longo prazo para efetivamente chegar lá na frente brigando mais. E certamente já superaram muitas dessas equipes que eram consideradas grandes no futebol brasileiro. Eu acho que o passado teve um confronto muito claro. Corinthians e Fortaleza, semifinal da sul-americana. Sul-americana. Eu fui até na área da Corinthians. O Fortaleza era o favorito e ganhou. E foi tranquilo, assim. Não teve muita ameaça, né? Empatou aqui e ganhou lá. O jogo lá foi muito fácil para o Fortaleza. O Fortaleza ganhou fácil. Até no meio do confronto, Corinthians troca de técnico. Demite o Luxemburgo, depois do primeiro jogo aqui, com o Trato Humano Menezes. Mas não ameaçou. Assim, o Fortaleza ganhou fácil. Até no próprio São Paulo, no mata-mata de Copa do Brasil, o Fortaleza tirou o São Paulo bem fácil também em 2021. Em 20, o São Paulo tirou o Fortaleza nos pênaltis. Em 21, foi 3x1 lá em Fortaleza. Também foi uma vitória muito tranquila. Tchau, tchau. Obrigado.